O Pantanal enfrenta, em 2024, um dos anos mais críticos em termos de queimadas já registrados. Entre janeiro e junho de 2020, ano anteriormente considerado o mais devastador para o bioma, foram queimados 213 mil hectares. No entanto, em 2024, até agora, o número de hectares queimados já ultrapassa 530 mil, mais que o dobro do pior período da história. A gente vai conversar sobre esse assunto ao vivo agora com o biólogo do Instituto do Homem, Pantaneiro, o Sérgio Barreto. Ele está conectado aqui com a gente. Bom dia, seja muito bem-vindo. Bom dia, Wilker. Bom dia a todos que nos ouvem. Então, eu queria que você nos ajudasse a entender um pouco mais da dimensão do que a gente está dizendo aqui, do estrago que a gente tem acompanhado com essas queimadas lá no Pantanal. E explicar também por que o Pantanal é um bioma tão importante. É, então, né? Só atualizando os números, a gente já passa de 660 mil hectares de área queimada, né? Então, estamos nos aproximando aos 700 mil. Oi. Oi, está ouvindo? E... Então, isso tudo nos preocupa, né? A gente encontra... A gente tem um quadro de uma seca extrema e tudo isso nos traz, vamos lá, a uma situação que só tem a tendência de se agravar, né? Então, hoje em dia, a gente está com reforço nas equipes que fazem o combate a esse fogo, né? A gente está com quatro aeronaves do prévio fogo, uma aeronave do governo do estado e algumas aeronaves, alguns helicópteros que agora apoiam essa operação de combate. Mas devido ao local ser de difícil acesso, né? E as condições climáticas favorecerem ao fogo, a gente tem bastante dificuldade para controlar esse incêndio. Tá certo. Como que essa área queimada em 2024 se compara, então, a essa que eu mencionei, que era, então, o pior período, né? O pior cenário que a gente tinha até esse momento. O que está provocando essas queimadas? É a ação do homem? E tem como prevenir isso? É, é... Esses focos de incêndio desse ano, quase em que todos são ação humana, né? A gente não pode falar se ele é criminoso ou não. Pode ser uma simples... Um fogo ocasional que perdeu o controle. Mas, infelizmente, a gente não tem há mais de três meses chuvas nem raio aqui na cidade, na região. Então, esses focos de incêndio são de ação humana, sim. E, como já disse, né? Devido às condições, a gente está tendo um dos piores cenários já visto aqui no Pantanal. Em comparação a 2020, a gente, mesmo tendo se preparado, como a gente ainda encontra essa dificuldade, principalmente para conseguir controlar esse fogo. Certo. Os fatores climáticos, então, não devem ser os responsáveis, né? Como você já mencionou aí, não tem justificativa para isso. E eu quero entender como que o governo, como que as autoridades estão atuando para combater isso. Porque se os incêndios são criminosos, os responsáveis precisam ser identificados e punidos, correto? Tem algo sendo feito? Ainda precisa de mais investimento nessa área? Investimento sempre é necessário. Na verdade, a gente precisa realmente de um investimento muito mais forte, principalmente no setor de tecnologia, para que a gente possa prever e evitar que esses fogos aconteçam, né? Essa é a melhor forma de combater os incêndios e as responsabilidades, elas cabem à Polícia Militar Ambiental, ao Ministério Público Estadual, que já estão agindo para a identificação da origem desse fogo, para que possa ser identificado se foi criminoso ou não, para que essas pessoas sejam responsabilizadas perante a lei e no rigor da lei. Porque quem risca o fogo, quem risca esse fósforo, muitas vezes não sabe o impacto que isso pode gerar. Perfeito. Sérgio, como que funciona o trabalho de vocês aí? Então, a gente tem diversas equipes. Nós temos uma brigada particular, uma brigada própria, que é a Brigada Alto Pantanal, que ela trabalha preventivamente nas áreas de domínio do IHP, onde não se encontra nenhum foco de calor, nenhum incêndio ainda. Então, isso mostra que o nosso trabalho preventivo realmente funciona. Temos equipes a campo também que realizam resgate de fauna nessas áreas onde o fogo acontece. Essas equipes estão a campo fazendo esse trabalho de resgate, de suporte nutricional a toda a fauna afetada pelo fogo aqui no Pantanal. E todo esse trabalho vem sendo desenvolvido, um trabalho difícil, porque o fogo ainda está muito ativo e a gente não tem nenhuma perspectiva de chuva ainda na região. Infelizmente, né? E essa situação tem piorado. O que a gente pode fazer, então, para tentar mudar esse cenário? Qual é a importância da conscientização das pessoas sobre os riscos e os prejuízos para o meio ambiente desse tipo de ação que é a queimada? Então, a gente precisa entender que o Pantanal depende das suas áreas de nascente que se encontram no Planalto. Então, isso é a principal ameaça do Pantanal. Então, a gente tem um comprometimento desses tributários, dessas principais nascentes que se encontram na região do Planalto e isso vem alterando esse fluxo hídrico do Pantanal. E a cheia no Pantanal traz a vida, ela renova a vida no Pantanal. Então, quando a gente tem essa quebra nesse sistema, nesse ecossistema, nesses comportamentos, a gente tem esses eventos extremos, como está acontecendo com o fogo. Então, a gente precisa entender, como ser humano, que a gente precisa dar um passo atrás e rever as nossas atitudes, porque isso está diretamente relacionado com a nossa permanência no planeta. Com certeza, né? A gente sempre reforça isso. Essa é uma pauta da Igreja. A gente mencionou agora há pouco que a Romaria está pautada na sustentabilidade justamente porque o Papa Francisco nos chama a ação, a reflexão, mas também a gestos concretos em prol desse cuidado com a nossa casa comum. e a gente precisa cada um fazer a sua parte, cada um chamar para si essa responsabilidade. Afinal, os efeitos dessas mudanças climáticas a gente já tem visto de forma muito clara. Então, não é para brincar com esse assunto, a gente precisa, sim, se atentar. Sérgio, obrigado pela sua participação. Até a próxima. Obrigado e, se possível, peço que todos orem pelo Pantanal, já que estamos num canal onde isso vai nos fazer muita diferença aqui. Certamente, viu? Abraço. Até mais. Abraço.